A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É pá porra pá É impressionante o que estes gajos fazem para vender É que já não bastava aquelas longas metragens de publicidade Cada vez que uma pessoa liga a televisão Não é? Eles são papeizinhos, nhanhanhinhos, panfletinhos, cartõezinhos É na rua, é na entrada do metro, é na segurança social, é em todo lado Só me falta mesmo, olha, é entrar um tipo do meu do chá dentro A dizer, ah, eu é que não sou parvo, por favor Queres um chá? E depois, é anúncios por tudo quanto é lado Na segunda circular, aquilo quase que nem eram precisas sinalizações, não é? Uma pessoa orienta-se é com aquelas gajas gigantescas em cuecas de renda As paragens mais parecem painéis de aeroporto Os anúncios de rua são o quê? Aquelas gajas entronfadas parecem que vão sair a qualquer momento dali esbofeteadas Vais já comprar uns óculos de prada para esconder as equimosses Hummm... Como é que isto renda? Eu até gosto, como é que isto renda? Epá, e eu, no outro dia estava num supermercado Estava por lá um dos teus fêmebros novos que estavam em a queijo e bacalhau Epá, de repente começou a abrir uma jumideia Epá, aquilo estava digno de uma demonstração da Gina Jameson Epá, e o pior é que depois a minha mãe nova começou Oh mãe, oh mãe Compre um shampoo daquela senhora contente Daquela senhora contente Oh Martins, estás-te a rir do quê? A tua mulher também usa o shampoo, é? Vê lá, não toque ela por um frasco Afinal, o que é que aconteceu? Hummm... O que é que aconteceu? Há só anos percebes, ninguém se lembrou nem o meu artudo Recebi três SMS's Da Vodafone Do dentista E dos estores de planet Hummm... E o mail da gráfica, de Badum A oferecem quatro resmas de papel com o G Que estão mandando lá fazer os meus convites de aniversário Ah... Ah... Oh amiga, não fundes triste, desculpa O que é que eu te diz? Uns problemas Nós podíamos hoje, assim, ao fim do trabalho, não gostar um café O que é que tu dizes? Ai... Acho que eu me antecia mesmo, mesmo Era para dar aí uns vales de desconto que eu tenho Para se terminar amanhã para artigos de cerâmica Tu achas que o colom está muito cheio hoje? Não, não... Então... Ainda faltam três semanas para o Natal Vamos! Ora, pô... Música Música Mar Soria Mar był Obrigado.